Música Bem-vindos a mais um chapéu do preço especial no programa de hoje eu quero retomar um vídeo que eu fiz em 2017 mais para o começo do ano de 2017, então já faz quase um ano falando sobre uma série de encadernados que tinha começado a ser lançada pela Panini e que poderia ter sido lançado muito rápido, mas demorou pra caramba que é a série Infinitos de Star Wars esses aqui são três encadernados que vão corresponder a um tipo de universo paralelo do universo estendido da Dark Horse nos anos 2000 isso aqui foi publicado entre 2001 e 2003 na época da segunda trilogia de Star Wars mas a série Infinito meio que fazia uma... o que aconteceria ser aquele What If da Marvel ou Elseworld da DC contando... pegando fatos canônicos da cronologia e modificando alguma coisinha pra transformar completamente a história apresentar uma história completamente nova é... aqui no Brasil nunca tinha sido publicado, demorou uma vida e a Panini resolveu publicar no passado só que... podia ter tido uma agilidade um pouco maior mas enfim... foi lançado recentemente o Retorno do Jedi por causa do filme do Han Solo, provavelmente e nesse vídeo, como eu já falei de Uma Nova Esperança eu vou falar sobre o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi vamos começar com o Império Contra-Ataca que tem... todos são 100 páginas, 4... 4 edições americanas e aqui começa... o roteiro é do David Land desenhos de David Fabry, arte final de Christian de la Vecchia e as cores de Dan Jackson e aqui a gente tem uma história... um traço que acho que incomoda um pouquinho ele é bem diferente do que a gente está acostumado nas revistas de linha talvez um pouco mais... essa linha mais clara lembra alguns... algumas revistas mais na linha europeia mas enfim... nessa história alternativa do Império Contra-Ataca que é considerado o melhor filme de todos a gente vai acompanhar um Luke que não vai sobreviver ao planeta Hoth aqui essa primeira... a primeira imagem é justamente o Luke que é atacado por esse pé grande das neves mas... no filme Império Contra-Ataca também ele é atacado mas ele acaba sobrevivendo com a ajuda do Han Solo e nesse caso... o Han Solo acaba atrasando... ele não consegue vir com o... aquela montaria dele que eu esqueci o nome e aí o Luke acaba morrendo e isso muda completamente a cadeia cronológica do filme e vai quase que destruir a aliança rebelde acho que a grande virada da história e que permite que a história se desenvolva é que o Luke chega a falar sobre Dagobah pro Han Solo e depois que a base da aliança rebelde é atacada... o Han Solo e a Leia vão pra Dagobah e aqui a gente tem o treinamento da Leia pelo Yoda a gente tem um rolo enorme, uma apresentação, uma história divertida e a forma como foi apresentada ela me deixou interessado em ver uma continuidade desse universo alternativo eu gosto de universos alternativos, eu era um... acho que eu já falei isso em outros vídeos mas eu era um daqueles que comprava a revista X-Men Extra só pra ler Os Exilados então eu gosto desse teste de outras realidades mas enfim, sem revelar muito mais do que isso basta saber que a gente tem uma Leia sendo treinada pelo Yoda e é a Leia agora que vai se transformar numa Mestre Jedi gostei, achei divertido nessa série aqui do Retorno Jedi a gente tem os roteiros os desenhos do Adam Galardo e aí os desenhos... toda equipe criativa ela é bem variada mas eu gostei bastante dos desenhos aqui a gente tem uma representação... bem realista... ela não pende em nenhum momento pra um cartoon e condiz bastante com uma história... mas o principal de toda essa arte... eu acho que é... a narrativa que ela propõe... sabe... ela é... ela... aqui a gente tem uma história de 100 páginas de pura correria... de várias coisas acontecendo... de erros tentando ser consertados... mas novos erros sendo... sendo feitos... e... a arte ela dá um... uma... uma... um ritmo bastante condizente com... a proposta do roteiro... então achei bem... bem legal... eu acho que é uma das melhores coisas nessa revista... é realmente a arte... e tanto para os personagens... quanto para o... para os... para o cenário... para os veículos... muito bem representados... acho que mais para o final a gente tem... tem um... nessa última página... o último desenhista... ele... peca um pouco no traço... mas no geral... a história tem um desenho bem... muito bom... o que que se trata... do retorno do Jedi... bem... quem lembra do filme... acho que é difícil não lembrar... mas o último filme... ele... começa com os... os heróis tentando resgatar... o Han Solo... que tinha sido... congelado em carbonita... no último filme... e aí... foi feito um plano... que saiu errado... a Leia acabou sendo presa pelo Jabba... e aí veio um segundo plano... onde o Luke... salva... salva todo mundo... eles se separam... o Luke tem o final do treinamento dele como Jedi... no fim... a gente tem os Ewoks... que são aqueles... ursinhos que alguns amam... outros odeiam... mas que ganhou dois filmes... os únicos personagens que ganharam... os primeiros personagens que ganharam o filme... como spin-off da trilogia... do filme... do universo... do Star Wars... e... bem... mas aqui... o erro... que a Leia cometeu... que ia acabar prendendo a personagem... é outro... acontece outra coisa... ao invés dela ser presa... ela consegue... causar um... uma movimentação muito maior e explodir... o covil do Jabba... matando o Jabba... matando várias pessoas... no meio da fuga... ela perde o C-3PO... que explode junto... e o Han Solo... ele é capturado pelo Boba Fett... levado... para algum lugar que não se sabe onde... a história ainda... então vai se desenvolver nesse sentido... com todos os heróis... não voltando para... para os afazeres que eles tinham... com a rebelião... para enfrentar o Imperador... enfrentar o Darth Vader... o Luke... ele atrasa também no seu treinamento... tudo para tentar encontrar... descobrir onde que o Boba Fett está... e resgatar o Han Solo... aí isso gera vários problemas... do tipo... o... Yoda morrer antes do Luke chegar... e fazer os últimos ensinamentos... a morte do... do Yoda chama a atenção do Imperador... e faz o Darth Vader... seguir caminho para Dagobah... do outro lado a gente tem o... o... o Lando... a Leia... e o R-2... e o Chewbacca... eles conseguem resgatar o... o Han Solo... lá pela metade do... do encadernado... mas o tempo que ele ficou congelado... vai trazer consequências... para o personagem também... bem... é... é justamente isso... o... que se trata... o Retorno de Jedi... nesse... Infinitos do Retorno de Jedi... é uma sucessão de erros... que vão transformar a história... completamente... dando uma consequência... um final... é... muito surpreendente... e essas foram as duas revistas que eu quis... mostrar... né... o Retorno de Jedi... e o Império Contra-Ataca... da série Infinitos... como eu disse... já falei sobre a Uma Nova Esperança... há uns... muitos meses atrás... mas eu deixo o link... aqui em baixo... só para... referência... e... me contem... o que vocês acham... dessa série Infinitos... dessas duas em específico... ou mesmo de Star Wars... comenta aqui em baixo... que é o local que a gente conversa... e debate... as ideias... que é o mais divertido do canal... então... curta... é... curta... comente... compartilha... com o compartilhamento vai ajudar bastante... e curte também... o Chapéu do Presto... lá no Facebook... que é um outro local... para a gente se encontrar... então... até mais... e bons quadrinhos... comenta... comenta...